Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só, hoje estamos trazendo aqui dois sons do Luffy, trap do Luffy, pra ser mais específico. Trap, não é rap. Começando aqui com o GZ, temos Meu Legado, um artista novo aí na cena que tá em busca de visibilidade. Essa foi uma recomendação do irmão dele que pediu aí num comentário de algum vídeo, vou até deixar o print pra vocês do pedido dele, que ele queria muito que a gente reagisse ao som do irmão dele. Então estamos trazendo aqui dois em um, junto com o do PJ. PJ, que já é especialista em trap. A gente deixou esses pra trás aqui, tem muito som de One Piece. Remix, drip de negão. Já ouviu a música original disso aí? Não. Nem eu. O PJ já faz trap há muito tempo, cara, especialista em trap. Ah, com feat. Tem muito som dele de One Piece que a gente deixou passar por algum motivo, né, na época. E aí, vamos trazer agora aos poucos, provavelmente... Por algum motivo de spoiler, né? Também, mas assim, olha só, tem Luffy Trap 1, 2, 3, 4, tem Nika Trap, tem Joy Boy Trap, enfim. O PJ, ele farmou bastante com o Luffy, tá? A gente vai trazendo aos poucos aí os do PJ, de One Piece, né? Conforme for passando os spoilers, né? Porque tem alguns sons dele que tem spoiler e aí a gente ainda não pode escutar. E galera, se vocês curtirem esse som aqui do Luffy, do GZ, a gente vai trazer outro som dele também. Então, deixa nos comentários aí também, deixa o like, vai lá no canal dele, se inscreve e vai no canal do PJ também. Beleza? E é isso, bora. Isso aqui não tem edição, né? O artista que tá indo ensinando é meio foda de fazer um investimento, né, mano? Um de edite. Ó, interessante. Ó, o cara é bom, mano. Caraca. Me lembrou? Me lembrou o Luffy, hein? Me lembrou o Luffy, hein? Me lembrou o Luffy, hein? Hum, é despertar, despertar. Só consigo rir, só consigo rir da sua cara. Seu Yoko, cê toma porrada, vem sentir essa levada. De todas é a mais cara, a minha cara estampada. Em todo jornal, e sabe? Eu sou genial, e habilidade fora do normal. Sempre destacando, isso é real. Isso é real porque eu tô com o meu bando. Sem eles, garota, sabe? Eu tava só velejando. Que da hora. Tem potencial, tem. Concei do beat. Concei do beat. Esse beat tá muito bom. Muito louco. Gostei. Música curtinha. Da hora, mano. Curti. Bom, galera, esse é o GZ. Muito legal aí. Pra quem tá começando, já tá começando com uma qualidade bem boa. Tanto a mix, master, o áudio dele também. Foi feita por ele. O microfone, no caso. É, ele fez a própria mix em master. Muito show de bola. E o beat que eu gostei muito também foi o Sema Beats. Sema Beats. Foda, mano. Só colocar uma edit aí nos próximos sons. Conforme for evoluindo mais. Que aí vai profissionalizando mais ainda o trampo dele. E essa é minha dica. Uma edição nas próximas músicas. É pra ficar show de bola. Mas o cara tem potencial. Isso vai no canal dele lá. Se inscreve pra dar aquela força. Agora bora pro próximo PJ. O tal do Platinho. O tal do Platinho. Esse é remix, mas eu não conheço a música original. Também não. Eu sou honrado. Lembro que eu saí lá do barrado. No impossível eu tenho sonhado. Busco um pincel e vive trancado. E você quer mentir. Mas sigam na fé aquele que acredita. Busco as joias do mundo que brilham. De meto um só como a mãe gatilha. Mas eu não sou pra que eu quero correr o primeiro horário de ti. Até que você é um pouco inteligente. E esse vou quebrou todos os seus dentes. Agora eu tô plex, nego. Vira tu usa o Rolex, nego. Fala o notch nesse barco, nego. Eu sou um júriu, 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 júriu. Nossa, muito louco. Ó. Caralho. Caralho. Tô fazendo história e dominando essa porra. Se mexer com meus amigos, mano, eu tô fudido. O Jim B, vou ao seguinte. Solta esse leme e taca fogo no parquinho. Deixa essa marinha vir em todo conjunto. Se eles acharem ruim, cê pede pra falar comigo. Porra. Nossa. Caraca, muito louco, mano. Quero até ouvir o original também, mano. Também. Ó o flowzinho. Eita. Eita, pochindas. Sounding, Rússola, Leverin. Trap. Oh, meu Deus. Vamos reagir. Qualquer hora nós vamos reagir a essa daí também, viu? Sounding, Rússola, é um dos meus favoritos personagens. Cara, sobre esse som aqui do PJ, cara, eu gostei muito. Apesar de ser uma música que já existe, ele tá fazendo meio que uma versão anime, né? Uma paródia, digamos. Eu achei muito louca, mano. Eu quero ouvir a original. Young Maska, The Fidelis e... Jé Santiago. Jé Santiago, ídolo, esse nome da música. Caraca, mano, que louco. Eu vou ver em off, não vou reagir, não. Vou escutar em off. Reagir, pode dar alguns BO aí. A gente já teve vários reacts que a gente fez desses sons, assim, mais mainstream. E a gente tomou block. Tomamos block. Ou seja, todo o trabalho em vão. Porque a gente não pôde postar música, tá? Exato. Normalmente, eu escuto em off essas músicas aí. Se bem que raramente, tá? Que eu escuto esse tipo de música. O meu foco é ouvir música geek. Sou geek. É isso, troca. Muito foda. Migs e massa foi pelo Dakvir, tá? É isso. Bravo. E o beat, não fala. Ah, o beat é da música original, cara. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Gostamos. Deixa o like. Show. E é isso. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.